Fala pessoal, vejam, cidade paulista de Américo Brasiliense, para fazer o sinal, você faz o sinal de Estados Unidos e o sinal de Brasil, Américo Brasiliense. Américo Brasiliense é um município brasileiro do estado de São Paulo pertencente à região administrativa central. Possui área de 123 km². Sua população, segundo o censo de 2022 do IBGE, é de 33.019 habitantes, com uma densidade demográfica de 268,54 habitantes por quilômetro quadrado. O município está conurbado com Araraquara. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esqueça de deixar o seu curtir, comentar e compartilhar o conteúdo. Até o próximo vídeo! E aí